Podem me chamar de maluco, podem me chamar de louco da teoria da conspiração Vocês devem estar achando que nesse momento Eu estou com um chapéu de papel alumínio na cabeça, mas não Talvez tenhamos descoberto a data de lançamento da Source 2 E mais, falta muito pouco Se a teoria estiver certa, será ainda esse mês Mas eu já adianto que não é nenhuma confirmação É uma especulação, mas uma especulação que tem muito fundamento Vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui assista um vídeo até o final E aí vocês comentam Lúcido se fizer sentido você ficar no hype do caramba pra essa data Ou lunático, se você acha que eu sou lunático E se tiver mais comentário de lunático do que lúcido O próximo vídeo eu gravo com um chapéu de papel alumínio na cabeça Prometo E tudo isso começa no Twitter Onde, ao longo dos últimos anos, a Valve sempre vem nos dando pistas Sobre futuras grandes atualizações Algumas semanas antes do lançamento da Operação Broken Fake Que aconteceu em dezembro de 2020 A conta oficial do CSGO no Twitter Respondeu um tweet do Flon, um streamer famoso do CS da gringa Com gif da música Welcome to the Jungle Do Guns N'Rose E pra quem não lembra, quando a Operação Broken Fake chegou ao CS Uma das skins mais raras lançadas na Operação Se não a mais rara da Operação Foi a M4A1S Welcome to the Jungle E não para por aí Pouco tempo antes da Operação ser lançada E quando eu digo pouco tempo antes Eu estou falando de minutos Eles responderam o perfil aleatório De um perfil no Twitter chamado Ryan French Traduzindo para o português, eles disseram o seguinte Desculpe Ryan, mas gostaríamos de aproveitar essa oportunidade Para lembrá-lo de que Se tivermos algo a dizer ou uma atualização para enviar Você sempre poderá encontrar essas informações Em nossa página de atualizações do blog Além do fato de logo em seguida Eles lançarem a Operação E a Operação ter sido lançada no blog No texto original Sem ser traduzido para o português Eles usam no Twitch a palavra Retake E pra quem não lembra Na Operação Broken Think O modo Retake foi adicionado ao CSGO Não é rapaziada Porque ainda em resposta ao mesmo Ryan Mas em outro Twitch Eles disseram o seguinte Pare de ser atraído por curtidas e respostas a tweets antigos Ryan No texto original Fugindo da tradução Eles usam a palavra Anciente Para se referir a tweets antigos E nessa Operação Tivemos a adição do mapa Anciente Mas dog Isso aconteceu apenas uma vez Em 2020 Foi mera coincidência Não Definitivamente não Bem, em setembro de 2021 A Operação Riptide chegou ao CSGO Em português Operação Correnteza E poucas semanas antes do lançamento dessa operação O CSGO estava fazendo tweets de emojis de onda E tubarão Enfim Esses tweets fizeram muitas pessoas acreditarem Que um novo modo surf seria adicionado Mas na verdade Era a nova operação Operação Correnteza Que inclusive tinha o tubarão Na logo oficial Bem, esse começo foi só pra vocês verem Que não é algo da minha cabeça O CSGO realmente gosta De passar algumas dicas Alguns easter eggs do Twitter De futuras atualizações Sabendo disso Deixa eu mostrar aqui O que eles estão tweetando E que me faz acreditar Na data de lançamento da Source 2 O assunto Source 2 no Twitter Está tão arrepado Que em dois dias diferentes Foi parar no Trend Topics Mundial E o Twitter oficial do CSGO Não falou nada sobre Porém Ele respondeu três tweets Que falavam do assunto E o que chama atenção É que nessas três respostas Apenas um gif De uma famosa série chamada The Office Foi usado em cada tweet Flom tweetou Holy shit Source 2 is incredible Thank you so much CSGO Ele fez uma piada Como se o Salvador tivesse ali Antecipado Uma versão da Source 2 pra ele E o Twitter oficial do CSGO Foi lá e respondeu com Um gif da série The Office Responderam também Um tweet da ESL Onde um detetive deles Falava sobre o que havia descoberto Sobre a Source 2 E antes desses dois Um outro tweet do Flom Onde ele citava ali Counter Strike 2 Tá bom Doc Mas e daí O que tem na série The Office? A série The Office foi lançada No dia 24 de março E na próxima sexta Completará 18 anos Juntamente a isso Vai outra informação O mapa Office Do CSGO Foi lançado No dia 23 de março De 2012 Mas o que importa aqui é essa data Rapaziada 23 barra 24 de março Mas não acaba por aí Porque outro ponto É que a Engine Source 2 Foi anunciada pela primeira vez Em um evento chamado GDC Game Developers Conference Esse evento Acontecerá novamente esse ano E adivinhem a data Entre 20 a 24 de março Mas calma Que tem mais A promoção de Primavera da Steam Acabou de começar E vai do dia 16 A 24 de março Agora eu pergunto para vocês Qual a melhor forma De finalizar uma promoção Anunciando algo muito grande Logo em seguida Agora eu posso deixar vocês Ainda mais malucos Hoje mais cedo O CSGO atualizou A foto de capa Do seu Twitter oficial Para 5 bonequinhos 5 bonequinhos Da logo do Counter Strike E eu disse no meu Twitter Inclusive me seguem lá Tanto no Twitter Quanto no Instagram Outra curiosidade Rapaziada O último grande lançamento Da Valve Aconteceu Adivinhem Dia 23 de março De 2020 No caso O jogo Half-Life Alyx Cara Tá tudo encaminhado Para que isso aconteça Nos próximos 5 dias Se amanhã Por acaso Eles tirarem Um bonequinho Da foto de capa Podem ter certeza Que é uma contagem regressiva Hoje é dia 18 18 Mais 5 23 As datas estão batendo Meu pai Só digo uma coisa Dia 22 23 E 24 Estejam em casa Porque eu acho Que é um desses 3 dias O que vai acontecer Se o seu sonho É ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês O KIDROP O site de abertura de caixas Mais utilizado no mundo O KIDROP Tem todos os tipos de caixas Que você pode imaginar Incluindo caixas baratas Que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 centos de graça Para abrir uma caixa gratuitamente E nos próximos dias Que utilizar o cupom DOG No KIDROP E preencher o formulário Que está na descrição Concorre a nada mais Nada menos Que uma AWP Medusa Com adesivo dourado do Fallen Simplesmente uma das AWPs Mais caras do CSGO KIDROP.com Segue a caldo cachorro